Isso aí pessoal, sejam bem-vindos, boa tarde, vamos lá, volume 2, página 104, 166, física e Nossa personagem soube por uma amiga, uma nova dieta sugerida para beber 20 litros de água fresca, 22 graus Celsius poderia provocar a queima imediata de 100 calorias, falei sobre isso em uma das turmas De acordo com nossos conhecimentos de calorimetria, se a perda de calorias fosse devida unicamente ao aquecimento da água pelo corpo Haveria muito mais energia para se limar, levando-se em conta que a água que tomamos após o equilíbrio térmico Nosso corpo atinge a temperatura de 37 graus Celsius, se beber meio litro de água após a queima imediata das 100 calorias Ainda deveria ocorrer a queima adicional em calorias de... Então a pessoa diz que ao beber água milagrosa a 20, o cara perde 100 calorias, né? Só que 100 calorias não é nada para quem consome 2 milhões de calorias por dia, né? O problema é que essas 100 calorias, provavelmente nessa reportagem bizarra, é quilocalorias, são 100 quilocalorias, né? Aí já é demais, mas vamos ver então o cálculo como é que faz? Já que é cálculo para esquentar a água, é queimacete? Meio litro de água, 0,5 litro de água são 500 gramas de água Isso para a água, né? Porque para a água, 1 quilo equivale a 1 litro, certo? Se fosse outra substância, não poderíamos usar essa relação O Czinho da água é a própria definição de caloria que nós vivemos na sala de aula Uma caloria por grama grau Celsius E a variação de temperatura é a temperatura final, 37, temperatura interna no corpo Menos a temperatura inicial, o enunciado falava em 22 graus, água fresca Quando ele discute com a galera na sala de aula isso, o sul custa uma água a 10 graus Aí o que nós vamos fazer aqui, né? 500 vezes, subtraio bonitinho ali, fica 15, né? E aí, que é igual, 5 vezes 15 é 75, com mais dois zeros São 7.500 calorias, tomando meio litro de água fresca que se perde, certo? Isso é fato Porém, em quilocaloria, 7,5 quilocalorias Não dá para chamar uma bala, não dá para chamar uma bala Não dá para chamar uma bala, não dá para chamar uma bala Então não vale a pena, né? Então a dieta da água fria e tomar água fria é ninguém Então ficamos com... É, realmente, né? O mais próximo seria 7,400 Nós estamos a ver 7,400 Ah, tá, ele está falando dessas 100 calorias que já foram queimadas Imediatamente, também, a gente mais quantas calorias se queimariam, né? 7,400, além, né? Depois da queima imediata, das 100 calorias Foi isso que ele quis dizer, então Como já tinha queimado 100, precisa queimar mais 7,400 para dar os 7,500 Mas o enunciado também se perdeu um pouquinho, né? Porque ele falou adicionais além daquelas 100 inexplicáveis, né? Então, para você, eu estou aqui, esse pé na hora de gravar Ah, sim, exato É, isso que é talvez o mais perigoso dessa questão Seja o enunciado extenso, né? É bem isso mesmo Então, item E, vamos para a próxima As moças aí, tem mais alguma já engatilhada? Obrigado